Minha bateria E eu aqui sofrendo Tô segurando Pra não te mandar mensagem Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave Eu tô beijando Todas as bocas da cidade Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave É Maria Elisa batendo mais que o grave Minha bateria Tá igual A chance que eu tenho de voltar com ele Menos de 10% E tá descendo Minha noite foi pro saco outra vez Tô saindo na arete fumante pra chorar pelo ex O rolê tá fervendo E eu aqui sofrendo Tô segurando Pra não te mandar mensagem Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave Eu tô beijando Todas as bocas da cidade Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave Tô segurando Pra não te mandar mensagem Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave Eu tô beijando Todas as bocas da cidade Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave Essa bateu Mas a saudade tá batendo mais que o grave Mas a saudade tá batendo mais que o grave